Sou o poeta Marciano Medeiros do Rio Grande do Norte e quero fazer aquele convite de sempre faça sua inscrição no canal MBM Produções ative as notificações e se possível compartilhe os nossos conteúdos Hoje vou declamar um soneto do imortal poeta Cruz e Souza intitulado A Morte Num momento de grande inspiração Cruz e Souza disse o seguinte Oh que doce tristeza e que ternura No olhar ansioso aflito dos que morrem De que âncoras profundas se socorrem Os que penetram nessa noite escura Da vida aos frios véus da sepultura Vagos momentos trêmulos decorrem E dos olhos as lágrimas escorrem Como faróis da humana desventura Descem então aos golfos congelados Os que na terra vagam suspirando Como os velhos corações tantalizados Tudo negro e sinistro vai rolando Baratro abaixo aos ecos soluçados Do vendaval da morte onde ando o ivando Oito 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 Oito